Orientação de Humberto Rodrigues A dureza da vida no mundo físico é determinada pelo próprio indivíduo, através da forma como vibra seus pensamentos, revela os sentimentos e pela maneira como age no exercício do livre-arbítrio. A inteligência universal mantém o universo regido por leis evolutivas, entre elas, a de causa e efeito, que, em última análise, condiciona os reveses enfrentados pelos seres humanos ao mau uso do querer. Castigos não existem, da mesma forma que não existem perdões, milagres, benesses ou favores concedidos por pressupostos julgadores divinos. O espírito vem ao mundo de escolaridade ansioso por maior evolução, disposto a tudo enfrentar na existência terrena, com valor e coragem, resgatando, inclusive, erros cometidos nas vidas anteriores. Sendo assim, nenhuma pessoa deve sentir-se vítima de nada, muito menos uma pobre coitada. Pensamentos pessimistas e sentimentos de derrota ou de amargura enfraquecem o espírito, debilitam sua energia, atraem a má assistência de espíritos que vibram de igual forma, abrindo a guarda para o desequilíbrio psíquico. O ser humano é capaz de enfrentar todos os reveses por que passa, desde que utilize seus atributos espirituais, como a força de vontade, para reagir às adversidades e se reerguer para a luta cotidiana. A vida é de lutas e todos devem lutar com determinação e vontade por sua evolução. O esclarecimento espiritual muito auxilia os seres humanos nessa busca incessante, pois, ao compreenderem o alcance das leis evolutivas, que são livres de qualquer sujeição na sequência lógica do processo evolucional. Novos horizontes se abrem ao raciocínio, desapegam-se das questões puramente materiais, dominam os impulsos instintivos e os desejos intemperados, reagem aos vícios, controlam os excessos e as paixões ao utilizarem o potencial do espírito em sua capacidade máxima. Os seres humanos crescem espiritualmente ao superarem as dificuldades naturais do mundo físico. A autoreflexão propicia a cada um tornar-se melhor ao olhar para dentro de si e consertar as imperfeições. Estudem a espiritualidade lendo as obras editadas pelo racionalismo cristão. Pratiquem a limpeza psíquica nos lares. Disciplinem o viver, aprimorando os atributos espirituais. Progredir espiritualmente é aproveitar a existência para praticar o bem, não se comparando uns aos outros, mas apoiando-se mutuamente, pois todos devem estar neste mundo interligados e voltados para o bem comum. Humberto Rodrigues Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí